Vamos com a Nayara agora, Nayara Moura. Nayara, depois da redução, Nayara, ICMS, para uma alíquota de 17%, a gente notou que o etanol estava mais barato nas bombas. Aí veio o governo estadual, anunciou sexta-feira, passada agora, Lorenzo, uma nova redução de 17% para 14%, Nayara, desculpa, para 14%, Nayara. E a gente já viu essa redução já nos postos, Nayara, está barato aí esse etanol? Onde você está? Cláudio, ainda não, mas essa semana essa redução já deve estar aqui nas bombas, deve ser de 13 centavos aí no litro, né, que a gente vai ver essa redução. Realmente uma boa notícia, na verdade, essa redução faz parte daquela PEC emergencial aprovada no Congresso, que vai até 31 de dezembro deste ano, né? São várias medidas emergenciais para ajudar nesse momento de subida, de inflação nas alturas e que o brasileiro, a gente sabe, né, Cláudio, está sobrevivendo, está lutando para conseguir pagar as contas. Mas vamos falar especificamente, então, do etanol. Porque primeiro ele foi do ICMS dele, foi de 25% para 17%, agora teve mais uma redução com a PEC, que foi para 14%, 14,9%. Eu vou conversar aqui com o Márcio Andrade, que é presidente do Sindiposto, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa redução no preço do etanol, justamente para ele ficar competitivo perto da gasolina, que também teve uma redução significativa do ICMS. Hoje a gente está aqui num posto, na T63, e esse posto ali, com valor de R$ 3,97, é o valor da semana, viu? Só que o frentista já falou para a gente que essa semana o preço cai mais um pouco. Aí já vai ser o reflexo da PEC, né, presidente? Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, é isso mesmo, né? Aqui no posto, segundo a informação do frentista, ainda não reduziu os preços, mas deverá reduzir essa semana. O posto depende exatamente da distribuidora. Todos os impostos são recolhidos previamente. Quando o posto adquire o combustível, ele já pagou os impostos antecipadamente. Então precisa que haja redução da distribuidora para que o posto possa refletir isso ao consumidor. E até hoje de manhã, muitas distribuidoras ainda não haviam repassado esse desconto do imposto, né, para os postos. E outras distribuidoras repassaram parte desse desconto. Então, isso vai acontecer gradativamente no decorrer dessa semana, para que o consumidor possa perceber já essa redução, que é estimada em 13 centavos por litro. O senhor fala que essa redução é estimada em 13 centavos. A gente tem ali o preço do etanol nesse posto especificamente a R$ 3,97. Então ele deve chegar a R$ 3,84, R$ 3,85, variar aí esse valor? Isso. O valor, o preço é livre no mercado, né, então cada proprietário de posto, cada distribuidora define o seu valor. Então a gente espera que haja redução dos 13 centavos no atacado, para que o posto também possa repassar integralmente. Essa é a nossa expectativa e a nossa esperança, como aconteceu na primeira etapa, na primeira redução. Os postos repassaram de forma integral e alguns até repassaram mais do que a redução. O Cláudio Silvério tem uma pergunta para o senhor, presidente. Diga, Cláudio. É o seguinte, Nayara, ele disse aí que cada posto faz o seu preço, né? Mas o etanol, ele chega, o valor de um litro, acho que igual para todos os postos. Quanto é que chega o litro do etanol para o posto? Quanto de porcentagem que o dono do posto ganha em cada litro do etanol? Presidente, o Cláudio está falando que o etanol, ele chega ao mesmo preço para todos os postos, passando da distribuidora para os postos. E ele queria saber qual que é essa margem de lucro do dono do posto, do estabelecimento. Quanto que ele ganha em cima do litro do etanol? Certo. Na verdade, ele não chega pelo mesmo preço a todos os postos, né? Ele chega a variações entre as distribuidoras também. Não é muito grande, mas existe. E nos postos da mesma forma. Isso depende do posto. Então, varia muito a margem de lucro de cada posto. E fica difícil para mim até falar margem, porque a questão é que eu posso estar induzindo o posto a colocar uma determinada margem. Então, é uma questão muito tênue, onde o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, impede que o sindicato, que as entidades de classe orientem o preço, né? Então, mas eu te falo que a margem é a menor parcela na formação do preço. Isso eu posso afirmar. Agora, só para a gente encerrar, que eu acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né, gente? Esse preço mais reduzido, ele deve permanecer só até o fim do ano? Ainda deve ter mais uma queda no preço, tanto da gasolina, do diesel quanto do etanol? É. É bom deixar claro que a gasolina não é influenciada por essa redução no etanol. Então, apesar de ter 27% de etanol na gasolina, mas a tributação desse etanol, que é misturada à gasolina, ela é diferente, ela é considerada gasolina. Então, ela não será beneficiada. Essa redução, a princípio, essa parte agora, a segunda redução, deve vigorar até 31 de dezembro. A outra que teve no ICMS, ela veio para ficar, uma vez que houve uma alteração na lei, que vem para ficar até que seja mudada novamente, ou que derrube judicialmente, como há uma discussão jurídica em cima dessas reduções de impostos. Obrigada, viu, pelas suas explicações. Pois é, Cláudio, lembrando que quem perde, né, com essas reduções dos impostos são os estados, mas, especificamente nessa PEC emergencial, a União vai ressacir os estados. Agora, quem engana é a gente, claro, consumidor. A gente viu aí o preço da gasolina chegar aqui em Goiás, por exemplo, a quase R$ 8,00. E agora, né, já é possível encontrar a R$ 5,89, a R$ 5,79, dependendo de cada posto. Agora, uma redução significativa também no preço do etanol. E a gente espera que continue assim, né, porque a gente sabe que o preço do combustível, ele também rege o valor de outros produtos, já que tem um frete, né, Cláudio? Tá certo, Nayara, obrigado. Obrigado ao nosso entrevistado também, bom dia. Eu quero, para arrematar, só duas coisas. Primeiro, não abasteça agora. Deixa para mais para o fim da semana, que o valor vai ser menor, né? Segundo, por que a gente não joga as claras nesse país, né? Quanto que é o imposto que vai pagar sobre o combustível? 14%. Qual que é o lucro do dono do poço? Interrogação. Interrogação. Não pode falar. A gente não sabe. Então, um pode ganhar, sei lá, 1%, outro 0,5%, outro 2%, outro 3%. É isso? Pois, só isso que a gente quer. É que seja tudo às claras, à limpa, para a gente não se sentir, né? Prejudicado, para não falar outra palavra. Prejudicado, para a gente não se sentir, né? Prejudicado, para a gente não se sentir, né? Prejudicado, para a gente não se sentir, né? Obrigado.